Aqui a primeira flor da erva baleeira, né? Plantada no vaso Que eu tenho aqui em casa, olha só Muito bonita a flor da erva baleeira, né? Fazendo esse registro aqui do canal Echmaroka, né? Do desenvolvimento da erva baleeira, né? Plantada em vaso Aí que você gostar desse simples vídeo Deixe aí seu like, compartilhe Aqui é mais um vídeo do canal Echmaroka E pra todos vocês aí no YouTube O meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, né? Pra hora que você ver esse vídeo aí Não esqueça de deixar aquele like Para fortalecer esse simples trabalho aqui Do seu amigo de sempre, Ivan, né? Tá sempre divulgando uns vídeos aí de erva baleeira, né? Aí no YouTube E aí no YouTube